Os consórcios públicos são um instituto relativamente recente, representando uma outra vertente em relação aos mais antigos consórcios administrativos. Referido o instituto, tal como atualmente regulado pela legislação federal, Lei nº 11.107-2005, é obrigatoriamente constituído como pessoa jurídica de direito público, mediante prévia autorização legislativa, não admitindo estabelecimento de vínculo jurídico com entidades privadas para compartilhamento de recursos financeiros. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 1º. Parágrafo 1º. O consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado.